Rádio Futebol na Canela 2 Comecinho de partida, atenção o vecino vem pelo lado esquerdo, bola pro Diá, afasta, tira a defesa, bate e volta, Pedro, briga por ela, não perde e ganha, Diá, Pedro, na meia, Diá, na grande área, pode marcar, carimbô, 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 carimbô Gol! Dalásio! Dalásio! Diá, Diá 4 do primeiro tempo, Alásio abre o placar no Vox Park Stadium, na bola que começou aqui pelo lado esquerdo na disputa do Diá, Diá deixou com o vecino, o vecino tocou de lado A tentativa por elevação, cruzou mal, bateu na canela do Diá, sobrou para o Pedro, Pedro tabelou com o Diá, Diá recebeu na entrada da grande área, invadiu no meio da defesa, ele traz pro pé direito praticamente da marca penal, bate de chapa, canto esquerdo do goleirão Busca, nada pode fazer, cheiro de artilheiro, fora do gol, Diá 19 e as costas, você mexeu no placar, boa tabela, Dalásio, gol do começo! 0! O Thiago Caetano, bela trama da Dalásio! Muito rápido né Thiago, para achar os espaços, para atacar esse espaço, não só achar, mas atacar esse espaço, chegar para a finalização do Diá, que chega para substituir o imóvel nessa temporada, dando seu cartão de visita na Europa Liga Rádio Futebol na Canela 2 Tiro de meta para Alásio, Provedel, bate para frente, a pasta tira a defesa, toca, toca errado, atenção devolução, boa bola, cara a cara, vem Alásio, pode marcar o segundo com ela, Baxiro vai marcar, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! Gal! Dalásio! Baxiro! Baxiro, Alásio amplia no Vox Park Stadium! Tudo começou no escanteio, cobrado, aliás o tiro de meta cobrado, lá pelo goleiro Provedel, tirou a defesa, tirou mal, passe muito bem, Bem feito por baixo, passe terrestre do Metino. Bachiro sai cara a cara com o goleiro, invade a grande área, bate no alto. Ângulo esquerdo do Busca, nada por ele fazer. Cheiro de artilheiro, fora do gol Bachiro, sete as costas. Você mexeu no placar, Alásio amplia, amplia, amplia. Dois, trinta e três do primeiro tempo, dois a zero, imparável, Alásio na velocidade do Bachiro, arrancou como quis. E vem Alásio de novo, pela direita saiu errado, Pedro, bom toque no ponto futuro. Joana pode cruzar na área de Acarimor, 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 Acarimor. GOOOOOOOL! Dalásio! Dalásio! De novo de A, de novo de A, de novo de A, de novo de A, de novo Dalásio! Nem deu tempo de comemorar o segundo, Alásio vai pra rede pra marcar o terceiro. Saída de bola do Dinamo de Kiev, perdeu. Troca de passes da Lásio na intermediária, Pelegrino achou Pedro na meia, Pedro, abriu bem na ponta direita, achou Maruzic, que tocou no ponto futuro pro Tchoná. Tchoná cruza na pequena área de A, livre, sobe de cabeça, ângulo esquerdo do Busca, inapelável. Cheiro de artilheiro fora do gol de A, dezenove as costas, você mexeu no placar em dois minutos, dois gols! Viremoriqui, aaaah! Zéu! Rádio Futebol na Canela, dois!